Na noite desta sexta-feira, um grave acidente na BR-364, na rotatória, que liga Rolim de Moura. Segundo informações apuradas até o momento, são que uma colisão entre dois veículos aconteceu nessa noite. O veículo seguia sentido acesso a Rolim de Moura. A colisão aconteceu quando um dos condutores que seguia na BR-364, sentido Presidente Médici, foi realizar o retorno no trevo para a RO-479, para seguir sentido Rolim de Moura. E não observando que vinha o outro veículo na BR-364, aconteceu a colisão entre ambos. Um dos condutores foi socorrido para o hospital na cidade de Cacual. O local ficou isolado por algumas horas, para que a polícia militar e a perícia fizessem os trabalhos de praxe. Até o momento, ainda não temos informações do estado de saúde dos condutores.